Música nova, o tal do Parará, tá ligado? Vai! Todo mundo vai lá, certo? É de City! E aí? Pra querer ficar parado, seu corpo já tá balançando E pra quem diz que não gosta, no pranto time dançando Discute essa swingueira, o grube da percussão E quem gostar do pagode, se jogue no swingão O tal do Parará, sai! O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Só tu pode me dançar O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Todo mundo aí! Todo mundo tá dançando, todo mundo tá dançando O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Só do corpo e vem dançar Só do corpo e vem dançar Só do corpo e vem dançar Vum bora, vum bora Pra querer ficar parado O seu corpo já tá balançando E pra quem diz que não gosta Nunca vou continuar dançando Escute essa suinteira O grupo e tem a percussão Ninguém gosta do padrão Se joga no swingão O tal do papa O tal do papa Só do corpo e vem dançar Só do corpo e vem dançar Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando A saca da massa, a massa Todo mundo tá dançando A saca da massa, a saca da massa O caldo parará, saia do chão Caldo parará, quebra Caldo parará, caldo parará Albo parará, saldo parará Todo mundo tá dançando A saca da massa, a saca da massa Caldo parará, caldo parará Salve, salve, meu prefeito Tamo junto Ed City Todo mundo quebrando com a gente